SEGA 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 Hey guys and welcome to Dark Shaco 22 plays Valkyria Chronicles. I'm not sure how that's really spelt, but in Japan it's called Senjo no Valkyria, which is Valkyria on the battlefield, so that's how I'm going to pronounce it. It's my first time playing this kind of game. It reminds me of like, I don't know, strategy? Board game kind of thing? Reminds me of like Advance Wars? And I love that kind of game, so since this is the first time I'm playing, trying not to like talk too much shit of how I play I guess, I don't know. I don't even call her. Look at this pre-rendered cutscene. That's supposed to be idolized, dude? In 1935, the European Union was divided into two countries. That is, it was the leader of the先制 army. It was in France. It was was the leader of the military king, which was the first time I was playing, and it was the leader of China on the wing, a whole new leader of the Baikos, a whole new friend-seeing republic. Next, it was. And when you report the world, the war on earth with the right, and this culture itself was finally called the war. O que é isso? E também foi enviado ao redor do país. O Galhão de Galhão, que é um grande 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 do país, e que é um grande 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 do país. Mas, o Galhão de Galhão, foi anunciado para o Galhão de Galhão de Galhão, E aí Como você pode ver, eu estou jogando um tipo de dubbio de um tipo de dubbio. Eu já jogou um tipo de dubbio de Parasite Eve, então eu gosto de um tipo de audio tipo de áudio. e inglês subs, então é o que eu vou fazer se você não gostar, você pode sempre encontrar outra play-through em algum lugar, mas essa é a forma que eu gosto de jogar e me parece muito bom, então essa é a forma que eu vou ir de lá de lá, vamos ver, o que é isso, um livro? Just... capítulo? O que é isso, o que é isso? O que é isso, o que é isso, o que é isso? O que é isso, o que é isso? O que é isso? O que é isso, o que é isso? 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 O que é o senhor? Sim, eu sou a minha irmã, Issara. Você ainda não se tornou? Sim. O meu irmão vai vir aqui hoje. O meu irmão... 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 Eu vou ver... Eu me lembro de ver... Eu não sei se... Se você não achar... Não... Eu não sei se... 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 Eu nem sei se... O que é isso? Bom, vamos lá. Ok, então eu não sei o que é a plane, mas vamos ver aqui. Eu acho que era uma auto-skip, eu quero dizer, é uma auto-skip, tipo, toda vez que eles estão com isso. Eu vou falar um pouco, então eu vou falar um pouco. Eu vou falar um pouco, eu vou explicar um pouco sobre o seu diálogo. CP, cara. Comandos, cara. Comandos, cara. Ok, ok. Ok Vamos lá, vamos lá Leroy Jenkins, aqui vamos, dude As long as there are actual points, dude Ok Acho que eu entendo o gismo Vamos lá 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 O que é isso? Vamos lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, gente. A CIDADE NO BRASIL Sim, por isso... Por isso... Por isso... Por isso... O que vocês estão mortando? Pense... O que aconteceu? O que é? O que é... É a árvore de fio. Devemos nas cores pequenas. Saque uma árvore de fio. A árvore da guerra. O que você pensa no primeiro? A árvore da guerra. Não é uma árvore de fio. Você não vai ter que ter deus. A árvore de fio. Eu acho que a gente tem que viver aqui no tempo. E aí E aí